Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela força, pela energia, por estarmos aqui todos os dias, né, fazendo esse trabalho graças a você que acompanha. Galera, eu não sei mais o que pensar de School & Bones, caras. School & Bones foi adiado de novo! Cara, sem brincadeira, eu não me lembro de outro jogo que teve tanto adiamento quanto School & Bones. Se eu não tiver... O jogo é de 2017, brother! O jogo foi anunciado em 2017, pra ser lançado em 2018, e de lá pra cá vieram postergando o game até hoje, né? E agora nós teríamos uma data correta do game, que seria dia 8, 8, se eu não me engano, de novembro, um dia antes de God of War, mas decidiram adiar o game. Se a gente parar pra pensar, né, é até aí uma ideia inteligente, se a gente pensar que dia 9 tem God of War. Mas ainda assim, não deixa de ser estranho e bizarro, caras. O jogo não tem fim. Cada vez que eles apresentam o game, o game tem um formato diferente. Dessa vez a gente realmente achou que iria ver o lançamento do jogo, porque eles fizeram não só trailer oficial, mas como apareceu, colocaram na loja, liberaram a pré-venda, né? Mas dessa vez... Deu ruim, galera. De novo. School & Bones agora, aparentemente, vai sair dia 9 de março de 2023, 2023, sendo aí o que eu acredito ser o último game pra fechar o ano fiscal da Ubisoft de 2022, né? Pra quem não tá ligado, o ano fiscal da Ubisoft começa em abril, então esse jogo saindo em março fecha, né, o ano fiscal de 2022. Vamos lá, vamos ver a nota oficial que eles soltaram aqui. Agora, nesse momento, agora são 1h15 da tarde, atualização de data de lançamento de School & Bones. Olá, Corsários. Nossa equipe está trabalhando duro pra polir e equilibrar a experiência antes do lançamento mundial. Como resultado, tomamos a difícil decisão de mudar nossa data de lançamento para 9 de março de 2023. Estamos muito ansiosos pra que todos coloquem as mãos em School & Bones e mergulhem de cabeça no perigoso e emocionante mundo da construção... Como é que é? Do mundo da construção do seu próprio império pirata. Pra oferecer a melhor experiência possível, decidimos levar um pouco mais de tempo pra garantir que podemos entregar exatamente isso. Para os mais ansiosos, também estamos felizes em anunciar que vamos entregar uma versão beta aberta do jogo num futuro próximo. Vamos compartilhar mais notícias com você e tal. Você pode se... Mano, eu já me inscrevi. Eu acho que umas duas ou três dessas betas deles aí. Mas, pelo jeito, agora vai ser real, né? Pô, cara. É legal saber que os caras vão polir mais o game, porque realmente, pô, a gente tá aguardando School & Bones há um tempão, né? Mas, como eu falei pra vocês, mano, cada vez que eles mostram uma versão do game, é diferente, né? Eu tenho amigos, o próprio Lucky mesmo, mano, eu tenho amigos que já testaram duas, três, quatro versões diferentes de School & Bones, caras. Mano, é bizarro isso. E toda vez, né, cada uma delas é diferente. A última dela, vou ser bem honesto, vocês comentem aí o que vocês acham, mas a última dessas atualizações, né, realmente foi pra mim muito desagradável, caras. Eu tava louco... Juro pra vocês, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe, que eu tava doente pra poder jogar a versão do game que eu conheci até então, que era aquele gameplay de 2018. Tá aqui na descrição. Aquele gameplay é basicamente um gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag tunado. Aquilo era lindo. E aí os caras mudaram pra primeira pessoa dentro do navio, que já acabou com toda graça, com toda graça pra mim. Pô, a gente pode personalizar o boneco de tudo quanto é jeito, mas eu só vou ficar vendo a mão do boneco ali, no timão, no negócio ali, cara. Pra que isso, tá ligado? E toda a câmera, não sei se vocês notaram, depois quem tiver curiosidade, veja aí os últimos gameplays, a câmera vai mudando rapidão, assim, pra cada canto do navio. E a impressão que você tem como jogador é que você tá jogando um simulador de navio, não um simulador de pirata. Você, pelo menos eu olhando aquele gameplay, a impressão que eu tinha é que eu era o navio. Eu, o jogador, eu era o navio. A câmera mudava toda hora pras armas do navio pertinho. Mano, deixa eu... Sabe aquele lance de menos é mais, Ubisoft? Mano, faz isso. Menos é mais. Volta pro game... Olha, qual a minha... Qual a minha esperança? Que com esse adiamento, os caras voltem com o gameplay em terceira pessoa. Já mudaram tantas vezes esse jogo? Muda mais essa, mano. O que esse jogo precisa, na minha opinião, pra ele ser um sucesso? Visão em terceira pessoa do navio, pra você ter uma experiência de, sim, com você sendo o pirata, quem tá dando os comandos, tal, não o navio atirando sozinho. Precisa de uma exploração, nem que seja mínima, mas tem que ter uma exploração em terra. Eu acho que pelo pouco tempo isso aí não vai acontecer. Mas o que dá pra eles agregar é um combate manual, pelo menos nas invasões de navio. Se vocês viram os últimos gameplays, mano, aquilo foi broxante demais. Na hora que você vai... acoplar, né, o navio do... Você vai invadir, né? O navio do seu inimigo fecha a tela e abre um CG, onde os seus piratas vão lá, matam, alguns morrem e tal, e você pega o tesouro e tal. Mano, isso é horrível. Isso é horrível. Cara, uma das coisas mais gostosas em Black Flag, em Rogue, é você invadir o navio pirata do inimigo e matar todo mundo ali na mão, tá ligado? Seja com a Hidden Blade ou com uma espada, você domina os seus inimigos, tá ligado? Agora, colocar um CG... Velho, eu não sei porquê, eu não sei porquê os caras mudaram tanto esse projeto, que já tava pronto. Eu digo pronto no sentido do Black Flag. O Black Flag já era o projeto pronto. Não precisava montar toda essa coisarada. era pegar o Black Flag, a batalha naval de Black Flag e aprimorar. Sem cortar luta, né, que é o que a galera mais gosta de fazer. Porque só batalha de navio... É gostoso você batalhar lá em Black Flag? É gostoso pra caramba. Mas uma das coisas mais divertidas é você ver um navio destruído e lá montar seus piratas pra cima dos caras que ainda estão vivos lá e matar todo mundo, cara. Agora, você não tendo isso em Black Flag, realmente sendo um simulador de navio, né, de navio pirata, mano, isso aí tem uma chance de dar muito ruim. Eu tô torcendo pra não porque fazem cinco anos, seis anos que eu tô esperando esse jogo sair, cara. Sério. Quando ele foi anunciado eu entrei em colapso porque eu queria um jogo nessa pegada. E olhando o gameplay de 2018 era perfeito, né? Eu acho que em 2018 ainda não tinha, né, o lance de invasão, né, batalha e tal. Mas se tinha, era em CG também e tal, mas eu prefiro aquela versão de 2018 do que essa que foi apresentada tudo em primeira pessoa e a câmera mudando rápido e você parecendo que você é o navio, tá ligado? Isso eu não gostei. Esse jogo, ele tem uma, cara, ele tem uma chance gigantesca de dar ruim. então a Ubisoft precisa caprichar nesses poucos meses que ainda restam. Nós estamos entrando em outubro, cara. Os caras têm outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Os caras têm aí praticamente... Cinco meses, vai. Os caras têm cinco meses pra melhorar esse jogo e deixar ele mais convidativo. Espero que eles consigam. Eu realmente tô torcendo pra isso. Comenta aí o que vocês acham. Mais uma vez, é oficial, mais uma vez, Skull & Bones foi adiado. Você tá ansioso pelo game? Não. Você acha que essas considerações que eu coloquei são interessantes? Você tá comigo nessa? Você tem outras considerações? Você acha que o jogo tá bom do jeito que tá? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima, valeu! Tchau, 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 tchau.